Nem sei o que que é debaixo dessas árvores ai, olha o tamanho das árvores, meu deus, gigantescas, deixa eu dar mesmo um zoom Será que consigo passar por baixo? Onde Jesus, me deu uma única chance, nem consegui passar por baixo disso, acho que nem vou conseguir Só se eu for bem abaixada Aqui está o bagaço, estou indo bem abaixada, estou quase deitada na grama molhada Ai meu deus, será que eu posso? Que medo Tá bom gente, eu estou morrendo de medo de passar aqui Porque eu não quero ser eletrocutada, acho que é isso que se chama Ahn Bom gente, vamos tentar né Se eu não conseguir, desculpem Eu morro de medo de passar em lugares aterrorizantes Não é aterrorizante né, mas é eletrizante Ahn É assim A câmera cortou o vídeo, esqueci de falar isso Será que eu passo gente? Ui, passei Ai que medo Ai que medo Ai que medo Ué, cadê o outro porno? Só tem um porno aqui, gente Cadê o outro? Ai que medo Ué, cadê o outro porno? Só tem um porno aqui, gente Cadê o outro? Não tô pra se aproximar dele Mas ele galopa normalmente quando vai se aproximar né Porque tem medo Ele não é domado ainda E ele tá sem a mãe Porque já tiraram ele de perto da mãe dele Tadinho Pra ele parar de mamar Tadinho Que idosinha dele Perder a mãe e ficar se borrando de medo por aí ainda Tadinho Nossa, que palavra viada estranha Tô falando agora se borrando de medo Uau Não Não Não, não Não vai sair não Fica aí, rapaz Eu não vou te ferir Eles não acham que vai atacar eles ou algo do tipo Mas eu nunca faço isso Jamais vou fazer isso Ô menino Calminha Calma 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 Calma, rapaz Calma Calma Não Calma 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 Não Tranquilo, amigo Tranquilo Eu não vou te machucar nem nada Tadinho que ele tá pensando Tô cercando ele Como ele não vai ficar com medo Calma, rapaz Não vai tentar não 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 Não, rapaz É só uma câmera É disso que você tá com medo É uma porcaria de câmera que filma um monte Que eu adoro filmar e colocar vídeo no YouTube É isso aí E no Face Calma, rapaz Calma 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 Calma, rapaz, calma, 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 vamos pelo outro lado que tem, tá cheio de quero-quero aqui, vamos pra lá, vai, isso aí, sai aqui, meu de quero-quero, gente, eu morri, meu de quero, não vai pra lá, tá bom, vai, eu dou papo teu lado aí, cheio de quero-quero, pronto, tchau. Cavalo bêbado, outro bêbado, né, na verdade, ai, Jesus, que calor que tá aqui, gente, meu deus, tô suando, nossa, é muito calor, meu deus, que calor, nossa, gente, meu deus, tô derretendo, Ainda mais subida que o subidinho aqui agora, uma subidinha leve, mas já é uma subida, né, que acaba com a gente, ai, meu deus, ai, meu deus, agora eu quero ver como eu vou sair dessa bosta aqui, ai, meu deus, que palavrada estranha, Não tem como sair daqui agora, tomo, mas, eletrocutada, acho que é isso, né, deve ser essa palavra, eletrocutada, sei lá, ai, que sede, Ok, gente, tem dois quero-quero aqui, três quero-quero aqui na minha costa, bom, gente, então vamos passar isso aqui de novo? Ui, quase caí, não vou conseguir passar, eu morro de medo de ser eletrocutada, mas se eu morrer assim, eletrocutada, é horrível. Que câncer, olha, tem uma menina saltando lá na pista, tá saltando com o cavalo preto, ai, ai, cheguei o cavaninho dela, O que eu sei de falar, é muito cansativo, gente, ai, meu deus, eu vou desmaiar, ai, meu deus, ai, eu vou terminar o vídeo por aqui, não aguento mais, Ai, que lindo o cavalo do dono do ar, se trotando, tão bonito aquele cavalo, BH, BH preto, com risca branca na testa, que eu chamo de duas caras, Tá galopando agora, ai, meu deus, ah, uff, não soltou, eu não tô nem filmando ele porque ele tá muito longe, assim, não vão nem ver, Ele tá bem mais longe do que o potro estava, ai, que dor no braço, ai, tá dando cãibra, Ai, tá doendo, eu esqueci o nome dele, mas, ó, parece até um árabe, se achando, se metido noutra égua lá, é uma égua lá, Deixa eu ver se eu vou dar um zoom nele, aquele preto ali, vocês tão vendo, é um preto, é um negro, todo bonito, O dono dele acertou, compra ele, viu, Obrigado.